Gabriel, lindo, tô aqui, vamos Everton, dominou, bate, bate, Everton! Monstro demais, cara! Isaac Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí, gurus, gurias, massa do YouTube Game of Thrones. Estamos aqui em mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2019 com a nossa série aqui de Master League com o time do Flamengo, mano. Se você não tá inscrito no canal, a primeira coisa que você faz, mano, é clicar no botãozinho vermelho aí embaixo. Muito, mas muito obrigado mesmo, gurizada. Felizmente, e até que enfim, batemos aí 700 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, que curtem os vídeos, que deixam seu comentário, que curtem aí as séries que a gente tem feito aqui no canal. Muito obrigado mesmo, de coração, 700 mil inscritos, velho. Eu não sei como agradecer vocês mesmo. É só postando vídeo todo dia, é só se divertindo aí cada dia mais no nosso canal. Então, mano, não se esquece de valorizar sempre, deixando o seu like e deixando o seu comentário também. Eu leio todos os comentários aqui. Então, muito obrigado mesmo pelos 700k de inscritos. E agora vamos aí buscar novas metas aí na nossa vida. E tomara que a gente continue, né, crescendo mais e mais aí o nosso canal aqui, né. Bom, gurizada, vamos que vamos nessa série do Flamengo que tá maravilhosa. Tá muito difícil jogar aqui, mas tá muito emocionante. O Rodinei meteu puscas no episódio passado. Vocês viram o absurdo que o Rodinei fez, mano. Pra quem critica o Rodinei aí na vida real, aqui o cara é um monstro, velho. Aqui o cara é um monstro, velho. Então, é o seguinte, a gente tá abraçando ali o Diego, camisa 10, né. O Binho ali abraçando aí a foto do Rodinei de fundo. A gente tem o calendário aqui. Foi 4x0 contra o Barcelona de Guayaquil. Uma goleada expressiva que colocou o Flamengo aí já nas oitavas de final. E agora a gente tem os jogos aqui do Brasileirão, mas tem mais um jogo ainda da Libertadores pra gente finalizar. E eu vou mostrar pra vocês aqui, depois que acabar isso aqui, como que vão ficar todos os grupos da Libertadores, né. E quem a gente vai pegar nas oitavas. É muito importante. A gente tomou uma lição muito importante ontem, né, com o Barcelona sendo massacrado pelo Liverpool. É fato que o Valverde não é um técnico que eu gosto tanto. E ele joga... Eu tava torcendo pro Barcelona. Na verdade, eu tava torcendo pro Messi, né. Mas eu torcia pro Klopp também. Eu quero que o Klopp ganhe uma Champions. Então tava meio assim. Tanto faz, tanto fez. Mas eu achava que o Barcelona ia passar pela vantagem, né. Mas quando eu vi o esquema tático, eu não assisti o jogo. Mas eu vi o esquema tático pelo aplicativo. E o Barcelona entrou naquele 4-4-2. Aquele time previsível, lento. Mesmo erro contra a Roma. Em vez de ter colocado o 4-3-3, indo pra cima tentar fazer um gol. O melhor ataque, né. A melhor defesa é o melhor ataque. É o ataque, entendeu. Se tivesse feito um gol, acabou, velho. O Liverpool não ia ter força, velho. Então fica se defendendo. Aí tomou 1, tomou 2, tomou 3, tomou 4. Merecia tomar 5, 6, velho. Pra ser eliminado. Igual foi o PSG lá. Time covarde tem que perder, cara. Time covarde tem que perder. Você viu o Manchester City do Guardiola sendo covarde? Mano, 10 minutos os caras tomaram 2 gols e fez 2 gols, cara. Então assim, velho. Se você quer ganhar um futebol, mano. Você tem que ir pra cima, velho. Tem que fazer gol. Por isso que o Real Madrid ganhou 3 Champions. Porque os caras tomavam 2, 3, mas faziam 4, 5, velho. É isso aí. Tinha o Cristiano Ronaldo lá pra meter caixa, velho. Ah, tomamos 3. Não tem importância. O Cristiano Ronaldo vai fazer 4. Esse é o futebol, mano. Você tem que fazer gol. Defendeu? Você vai tomar, cara. Não adianta, velho. Não adianta. Então é isso que a gente tem que levar aqui nessa Master League, cara. Eu não vou mudar o esquema tático. Estamos perdendo a Libertadores. Vamos pra cima. Vamos com 3, 4. Não importa se a gente tomar 2, 3. A gente vai tentar fazer os gols. E é isso que importa, cara. No futebol é meter gol, é ir pra cima, é jogar bonito. Se perder, perdeu. E aí no ano que vem tem outras chances. Enfim. Então, mano, vai ser um Flamengo... Mano, vai ser aquele Flamengo trator, cara. A gente vai pra cima. Não importa se perder, cara. Enfim. Depois desse desabafo aí... Vamos que vamos, Rodney. O nosso Rodelindo não tá bem. A gente podia ir com o Ribe, né, cara? Dá pra descansar lá no Gabigol. No lugar do Everton. Vamos jogar com o Vitinho ali de SA. Vitinho tem entrado bem também, cara. O Renê aqui. Vamos colocar o Trauco. E eu vou levar o Hugo Moura aqui, ó. No lugar do Arão, pra segundo tempo. Acho que dá o César também, né, cara? Vamos colocar o César aqui. O Pires vou colocar no segundo tempo. Tô ligado que o Arrascaeta e o Diego vão cansar. Então vamos que vamos pra cima aqui do poderoso Ceará aí. Vamos que vamos que o Maracanã tá lotadaço. Hoje tá de dia. Não tem os fogos. Sério? Isso aí é só o clima de Libertadores, né, mano? Mas o clima de Brasileirão também é muito importante pra gente. A gente acabou perdendo a Copa do Brasil. Mas jogamos com tudo pra cima do São Paulo. Agora temos aí a Libertadores e o Campeonato Brasileiro pra gente disputar, né? Que vão ser competições extremamente difíceis de ganhar. O Brasileirão extremamente disputado. Com todos os jogadores atualizados igual na vida real. Os placares, a narração. Então tá perfeito aqui pra gente viver o clima da vida real aí. Aqui no videogame. E vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue já vencer o Ceará nesse primeiro jogo aqui. Vamos lá, mano. Eu não sou tão fã do Uribe. Eu aguardo o Lincoln voltar. Mas vamos ver se ele vai resolver aqui. Pô, o Juizão quer ajudar aí, hein, cara? Olha a falta que o Juizão deu, velho. Pará chegou junto ali. Lembrando que o Rafinha tá chegando no meio do ano. Então a gente recebeu a proposta pelo Pará, cara. Já dá pra começar a pensar. Nossa senhora. O cara chegou antes ali. Mas não dá pra dar esse voleio, não, velho. Olha onde essa bola passou, cara. Então começar a pensar em vender o Pará aí. Aí vai ficar o Rodinei e o Rafinha aí na lateral direita, hein. Tá chegando também o Felipe Luiz na esquerda. Vamos ver. Bora, Uribe. Bora. Ó. Lindo passe por cima. Demorou um pouquinho. O Bruno Henrique dominou. Saiu na frente. O Juizão deu impedimento. Demorou ali o Uribe pra dar o toque. Já tinha tocado antes. Aí tava um pouquinho na frente ali o Bruno Henrique. Os caras chegando. A bola tocada. Passou pelo... Nossa senhora. Como o cara não finalizou ali, velho. Inacreditável. Mas aí vai dar a opção do contra-ataque. Linda a bola. Vamos. Chega atrás. Lindo. Ó. Passando. Linda. Ó a passada. Vamos. Embaixo. O toque. No Uribe. No Bruno Henrique. No Uribe. No Diego. A bola não sai daqui. O cruzamento. Vamos, Trauco. Trabalhando com o Arrascaeta. De letra. De rabona. Sei lá. Chutou o Bruno Henrique. Bruno Henrique ou o Vitinho? Sempre me preocupando. Ali é o Bruno Henrique. Premisa 27 é o Bruno Henrique. Lindo. Olha o passe do Arrascaeta, mano. Pelo amor de Deus, cara. Aí chutou a bola. Sobrou o Uribe. Pegou o rebote. E olha que eu já ia pensar. Acabei de falar, hein. Ó. Dá pra tirar o Uribe que não tá jogando tão bem. Mas eu quero meter o gol. Tá com seta pra cima. Vamos segurar ele até o final do jogo. Dá a descansar também no Gabigol. Tem mais jogos importantes depois aí. Clássicos, né. Então vamos mesclar o time. Aqui o Arrascaeta deu aquela cansada. Vou tirar ele. Dá uma descansada. Vamos colocar o Pires aqui. Não vou nem jogar ele um pouco pra trás aqui. No meio. O Diego também tá cansado. Jogo ele mais pra cá. E dá pra gente colocar até o Everton no lugar do Vitinho. Porque aí a gente coloca o Everton como capitão. Aí dá pra tirar o Diego que também tá cansado. E colocar o moleque. O Reinier aqui. No meio. E eu acho que tá bom assim o time, né cara. Eu quero testar mais esse garoto também. Esse Hugo Moura aqui. Que vocês falaram muito bem dele. Talvez no futuro a gente vender o Arão. Vai ficar ele e o Coejar ali no meio. Bora o Arrascaeta. Vem no lance. Vem no toque. Arrascaeta. Olha o toque. Por cima ali no toque. Não é o Everton Ribeiro. Vai chegar o cruzamento lindo. Por Henrique. Joga fácil, Flamengo. Bruno Henrique é o nome dele. Que tapa do Everton. Que tapa do Everton. O Everton também tá destruindo, né cara. Olha o domínio. Olha o passe por cima, velho. Olha o Everton. Deu uma levantadinha. Só faz, Bruno Henrique. Só faz. Só faz. Sem chance. 2x0 pro Flamengo no Maracanã contra o Ceará. Olha a cabeça do Bruno Henrique, mano. Perfeita ali. É isso aí, cruzada. 2x0 em cima do Ceará. Jogamos muito bem. O Ceará não teve muitas... Quer dizer, teve chances, né. Mas ganhamos o jogo e dominamos aí no Maracanã. Lotado. Bom, aí estão os resultados, né. Vencemos o CSA. Venceu 4x1 o Botafogo. A Chape empatou com o São Paulo ali. O Corinthians venceu também. Cruzeiro. O Inter. O Grêmio deu uma olhada aí no seu time. Esses são os resultados. E a gente tá ali com 11 pontos. Tão brigando ali pela liderança do campeonato. O Corinthians tá em primeiro com 4 vitórias. O Corinthians. O Grêmio 3 vitórias. 3 vitórias ali também. Só que o Corinthians tem uma derrota. Enfim. Lá embaixo, teoricamente caindo. Atlético Mineiro, Bahia, Chapecoense e Botafogo, né. Um dia quando tiver Série B aqui vai ser... Bom, temos um jogo importante hoje. Vamos tirar o Diego Alves, que não vai tá bem. Eu vou levar o Hugo Moura. Vamos colocar o Arão aqui, que tá bem. Bruno Henrique. O Vitinho também não tá bem. O que a gente pode fazer, então? Então vamos testar o garoto Bill aqui, ó. Vou colocar o Everton. Um dia é segundo atacante. E colocar o Bill na direita. Bruno Henrique não tá bem. Só que entre levar o Bruno Henrique assim e o Vitinho. Vamos levar o Bruno Henrique, né. O Vitinho tá pior. O Uribe tá com seta pra cima de novo. Talvez ele entre no segundo tempo, se precisar. E é esse time aqui que vai enfrentar, então, o São Paulo. A Lidia Hernandes, Alexandre Pato. Vai ser difícil, né. A gente acabou perdendo a Copa do Brasil pra eles. Vamos que vamos. No Morumbi, lotadaço aí. Morumbi, um dos estádios mais clássicos aí do país, da história do futebol também. E aí o time do São Paulo. Todo poderoso time do São Paulo. Liderado por Hernandes, Pato e os demais jogadores. Vamos que vamos. O Campeonato Brasileiro muito disputado. Vamos lá. O São Paulo, que foi um carrasco nosso. Eliminou a gente na Copa do Brasil. Um gol, né. Você lembra? A gente perdeu o primeiro por dois. Venceu o segundo por um. E foi eliminado aí. Então, vamos que vamos. Brasileirão, a gente pode dar o troco aqui. Vai de cobrança do Hernandes. Vamos arrascar a Eta. A bola vai sobrar no Hudson na trave. Que paulada do Hudson, cara. Ave Maria. Olha o cara sozinho. Chega em cima. Linda. Pressão do São Paulo. Vamos, René. Boa. Cara, eu curto muito mais o René do que o Trauco, velho. Ele marca muito melhor. Bora, Everton. Vamos. Vamos, na velocidade. Tem que passar no X. Isso. Vamos. Olha o toque. No Gabriel. Bate para o gol. Pegou o Jean. Quis colocar no ângulo lá. Lindo passo no Diego. Olha o Diego, olha em cima. Lindo toque no Rodinei. Vamos. Olha o Diego no meio de novo. Que lance, cara. Cara, defesaça, Luiz. Pressão. Toque no Arrascaeta. Tentou cortar dois. Lindo Arrascaeta na trave. Ah, não, cara. Você está tirando que essa bola não entrou, velho. Que lance do Arrascaeta. Olha o toque. Do Diego. Foi falta ali, Juizão. Foi falta ali no Arrascaeta. Dominou o Arrascaeta embaixo. Lindo tapa. A bola não passou. Tentou de novo. Tá tentando de todo jeito. Arrascaeta, a bola não entra, velho. O toque na frente. Pressão do Flamengo em cima do São Paulo. Mas não sai o gol, cara. Isso é muito ruim. Porque pode ir no contra-ataque. Os caras conseguirem alguma coisa. O cara tocou no meio, velho. Não acredito, cara. A bola não entra contra esse time, mano. Não é possível, velho. Não é possível. Um bilhão de ataque. A bola não entra. Não lance. O cara vai e finaliza. E faz o gol. O gol do Bi. Pô, não desce o São Paulo, hein, mano. Não desce, mano. Toda hora é a mesma coisa, mano. Vou tirar o Bi. Vou colocar o Gabriel mais na ponta. Vou colocar o Ribery no meio. Vou colocar o... O... O Reinier aqui no meio. No lugar da Arrascaeta. Não sei o que fazer, cara. Vamos pra cima aí. Olha o toque. O Rodrigo caiu dormindo, cara. Dormindo, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. Não dorme, velho. Não dorme. Olha lá o Rodrigo caiu parado, velho. Olha lá. Não, cara. Não faz isso, mano. Deixar o Pato ali sozinho. 2x0. 2x0. Clicado, hein, mano. É lógico que a gente tá jogando a dificuldade máxima aqui também. Lenda. Então, mano, é muito difícil, velho. Defender e ganhar. Mas, cara, esses erros assim não dá, cara. É isso aí. 2x0. 2x0. 2x0 de Alexandre Pato. Perdemos no Morumbi. Ih, não teve como, cara. Pressão, pressão. Chute, chute, chute. O cara deram 2x0 pro gol. Fizeram 2x0. 2x0. É um karma, velho. É um karma que tem. Aí estão os resultados do Campeonato Brasileiro. A segunda parte aí. O Botafogo venceu. O Havaí também. 2x0. O Vasco também 2x0. O Palmeiras venceu. O Fluminense. É nossa primeira derrota no Campeonato. Então, a gente tá ali em sexto colocado. Com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Lembrar que o Corinthians também sofreu a segunda derrota. E o Havaí tá em primeiro. Então, tá bem disputado. A gente mesmo perdendo, empatando. Tamo com 1 ponto atrás do primeiro colocado. Bom, o Reinier aí. Jesus quer continuar jogando com você e ganhando experiência. Muito bom, cara. É isso aí. Vou dar mais oportunidades pra ele, então. O Everton do Grêmio. 6 gols, cara. Inacreditável, hein? Baixinho tá jogando muito. O Gabigol não tá bem, hein? A gente vai com o Uribe. Não confio tanto no Uribe. Mas vamos deixar o Reinier jogar, então. Já que ele tá pedindo pra jogar. O Gabriel não vai entrar. Vou colocar o Berril aqui. Tá jogando. E vamos colocar aqui no Everton Ribeiro. Vamos pra cima, então, do Santos. O Santos joga sem centroavante. E vamos ver o que vai ser aí. A gente vai jogar na Vila, né? Então vai ser difícil também. Vamos que vamos contra o Santos aí na Vila Belmiro. Né? Um dos estádios clássicos aí também aqui de São Paulo. Eu acho muito da hora a Vila, cara. Esse formato da torcida muito perto. Dá muito mais emoção. Parece o estádio do Borussia Dortmund, né? E vamos que vamos. Pra cima do Santos. Sei lá, velho. Tentar vencer e assumir a liderança aí do Campeonato Brasileiro. Porque tá tudo embolado mesmo. Bora, Bruno Henrique. Primeiro contra-ataque do jogo aqui. Vamos levando. Ó o Everton em cima. Lindo toque no Everton. Vamos na velocidade. É Everton. Bate pro gol! Vamos! Everton e... Ixi Maria! Perdiu pra torcida mandar o calm down ali, cara. Mandou, na verdade, pra parede, né? Porque não tem ninguém ali atrás. Ou tem? É aí na parte de cima, né? Na parte de cima, velho. É, Everton Ribeiro. Lindo! Linda passagem do Henrique. Varou ali as linhas defensivas do Santos. Levou pro Everton. Bateu. Desviou. Quebrou o goleirão ali também. Contando um pouquinho de sorte, né? Afinal de contas, também no futebol existe a palavra sorte, né? E aí um a zero. E vamos que vamos, cara. Agora o Santos tem que sair pra cima jogando em casa. Lindo. Vamos, René. Passou por baixo. Tá levando. Cruzamento. Tentou chegar. Ó as caeta. Ajeita pra trás. Olha o René ali, hein? Bateu. Ó um bom chute, hein, cara? Bora, Cuejar. Ó. Vindo o passe no Everton. Bate. Bate, Everton. Bate. Uh! O goleirão pegou ali. É um chute estranho do Everton, né, cara? Caiu a bola ali. E a bola vai saindo em lateral. Dá um chutão pro ataque. Torcedor não gosta. Olha o passe na frente. Chega Rodrigo Caio. Chega junto. Tira aí, né? Boa, cara. Contra-ataque mortal ali do Santos. Tem que tomar cuidado, velho. Vai partir o Jorge na cobrança. É perigoso. O Rodinei tem jogado muito, cara. Tá um absurdo, velho. Defesa no ataque. Os caras geravam a cara sozinho no meio. Sozinho no meio. Sozinho no meio, velho. É inacreditável. O Rodrigo aí. O moleque que já tem uns 18 anos agora. O gol do Santos. O empate. Um jogo que tava caminhando meio estranho. Um cruzamento por baixo. O cara veio sozinho no meio. O Rogênio tava marcando, mas tomou a frente. E aí bateu ali na saída. Um gol clássico aí, né? Um a um. Vamos ter que mexer aí pra cima. Colocar o Vitinho de centroavante hoje. É... Vou colocar o... Não dei que colocar o Pires aqui. Talvez colocar o Berril, mas aí vai perder o Team Spirit. Vou trazer o Everton pra trás então, no lugar da Rascaeta. Colocar o Berril pra dar velocidade. Ó a bola sobrando. Olha o eu dos caras. Falta? O Juizão deu falta agora, velho. Ah, agora que o Juizão deu falta. Depois de um ano. E eu não sei aqui, cara. A gente vai ter que fazer algum gol aqui. Vou colocar o Everton, né, cara? Olha, 77. O Everton é esquerdo, cara. Aqui é mais pra destro, hein? Vamos de Vitinho então, cara. Vitinho entrou. Vai ter que meter esse gol aqui, hein? Vamos, Vitinho. Tem um cara atrás da barreira ali, ó. Tentar fazer um pouquinho menos de curva. Que ele não é tão curva assim. E partiu Vitinho na trave. Inacreditável. A bola belisca a trave, cara. Tem que tirar um pouquinho menos. Porque os caras não tem tanta curva assim. Lindo Cuejar. Lindo Cuejar. Embaixo. Lindo toque. No Berril. Vamos. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, cara. Se entra o chamado golaço. Inacreditável. Uma jogada linda do Cuejar. Tocou no passe. O Berril sozinho, mano. Não é inacreditável. Agora eu sei porque esse cara não é titular do Flamengo, velho. Meu, ele só corre, cara. A gente precisa de um ponto à direita. A reserva aqui, urgente, velho. Nico Lopes já. Um a um contra o Santos. Mais um empate aí no campeonato. Jogando fora de casa. Mano, jogar fora de casa é muito difícil. Tivemos a bola do jogo para ganhar o jogo aí. E o cara vacilou. Aí estão os outros resultados. Do clássico Corinthians e Palmeiras. O Corinthians venceu. São Paulo 4 a 1. Havaí que estava sendo líder. E aí o Vasco da Gama 3 a 0 no Internacional. E isso nos coloca ali em sétimo lugar com 12 pontos. Olha o campeonato embolado, velho. Se a Chape ganha o jogo, ela já é terceiro, quarto ali. Bom, vamos lá então, gurizada. Tem o último jogo então desse episódio aqui. Contra o todo poderoso Atlético Paranaense. Vamos jogar aí dentro de casa. Depois desses empates aí terríveis fora de casa. Difícil jogar fora de casa, mano. Vou com o Trauco. Prefiro o René, mas o Trauco está ali com o seta para cima. O Libi também. Deixa eu ver. Acho que eu vou desse jeito mesmo. Só vou tirar o Pires da moto aqui. Vou subir o Hugo Moura, cara. E vamos com esse time aqui. Enfrentar o Atlético Paranaense então. Vamos para cima dos caras. Tentar fazer o resultado. Tentar voltar e brigar ali na ponta do campeonato. Esses pontos que você pode perder no começo do campeonato são muito importantes. Faz muita diferença no final. Às vezes você perde o título por um ponto. E é um ponto de empate que você, de repente, vacilou no jogo lá no começo do campeonato. Que você poderia ter ganho. Então tá aí. Vamos jogar em casa hoje. Voltando para casa de novo. Temos que fazer aí. Eu acho que estamos invictos em casa até o momento. Não me lembro. Coloque nos comentários. Vê se você lembra que a gente já foi derrotado aqui no Maracanã. Não me lembro. Mas é isso aí. Linda abertura do Trauco. Dominou para o Henrique. Aí não foi falta, né, juizão? O cara pulou nas costas e não foi falta, né? Tá de brincadeira, mano. Vamos, Gabriel. Lindo. Tô aqui. Vamos, Everton. Dominou. Bate. Bate. Everton! Monstro demais, cara! Gol do Flamengo! Everton Ribeiro, cara! A mais conhecida como Cristiano Ribeiro do Santos. Olha o tapa do Everton no ângulo. Absurdo. Absurdo, velho. Lindo o passe do cara do gol ali. As caixas tinham levantado. Dominou. Já tirando. Olha só onde foi essa bola do Everton, cara. No ângulo. Literalmente no ângulo. 1x0 contra o Paranaense em casa. Aqui o Flamengo é muito forte. Importante tomar cuidado. Decidir os jogos da Libertadores em casa. Enfim, pode ser uma lance bom aí pra gente, hein, no futuro, hein? Mas não foi legal, não. Vamos, Peijar. Vamos que você é monstro, velho. Você tá aqui pelo meio. Olha, livre. Livre! Literalmente livre. Pode tocar! Mano, eu não sabia o que fazer. Eu vi o cara livre. Podia ter chutado. Mas, enfim, cara. 1x0. Lindo o toque. Lindo a bola no Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Cruzamento. A bola fechada vai sobrando. Quase, cara. Agora, chega. Isso, Peijar. Monstro, Peijar. Bate. Bate, Peijar. Quase. Cara, se ela tivesse um pouco mais de chute. Lindo o Bruno Henrique. Olha o toque. Na frente. Lindo o toque no Bruno Henrique. Já ganhou o Bruno Henrique. Colocou na velocidade. Tocou atrás. Um Gabigol no Everton. A bola entrando. O goleiro fez uma defesa. Linda defesa do goleiro. Partiu a Ascaeta na cobrança. Essa, Peijar. A bola vai sobrando. E o Trauco reclamou de dor na perna. Risco de lesão. Deixa eu ver se eu tenho mais uma substituição aqui. Tem mais uma. Eu vou tirar ele. Vou colocar o Rodolfo. E aí a gente vai... Pra ele não se lesionar também. E aí fechou. Já vou tirar ele. Não tá bem, né? É isso aí, Grisada. 1 a 0 gol do Everton Ribeiro. E é nessa, velho. É difícil. É difícil. Mas, cara... É muito mais emocionante. Muito mais emocionante. A gente parece que jogou quase nada. Ficou se defendendo o jogo inteiro. E aí 4 a 1. Pro CSA em cima do Gris. O CSA tá bem, hein, cara? O Vasco 4 a 0. Ali o Santos 4 a 2. Aí os resultados do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? A gente tá ali em quarto colocado com 15 pontos. 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Tá ali disputando o Vasco em primeiro. Com Corinthians, Cruzeiro e Flamengo. Tá muito emocionante. Ali embaixo, quem tá lá? Bahia, Ceará, Atlético Mineiro e Internacional. E é um campeonato que vai ser bem disputado. Porque até a Chapecoense ali com 10 pontos. Tá na briga ainda. Mas tá com menos 7 de saldo, né? E o Vasco tá um absurdo, hein? 19 gols. O Vasco 13 de saldo. O que tá acontecendo lá, velho? Vamos saber quando a gente jogar contra o Vasco, né? Bom, então é isso aí, Grisada. Terminou esse episódio. 4 jogos do Brasileirão. O Everton com 6 gols. O Valdívia com 4. O Rodriguinho com 4. No episódio que vem já vai ter o último jogo da fase de grupos. Da Libertadores. Eu vou mostrar pra vocês todos os grupos certinho. Como é que tá. A gente tá disputando todos os campeonatos aqui. Brasileirão e Libertadores, né? Que sobrou pra gente. Muito emocionante. Então não se esquece de deixar o seu like. O seu comentário. E até o próximo episódio, então. E já vai começar depois das oitavas de final, hein? Oitavas de final da Libertadores. Vamos pra cima. Tentar fazer o Flamengo campeão aí. Pelo menos da Libertadores ou do Brasileiro. E vamos ver. Também tá chegando já perto da janela. Onde vão chegar os jogadores aí. Como Rafinha e Felipe Luiz. E aí vai ajudar muito, 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 muito o Flamengo aí. E é nóis, Grisada. Vou ficar nessa aqui, então. Abração. Fui. Life is good. Tchau, tchau.